E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alpineonor, dessa Desert Eagle Printstream e dessa AK-47 Piloto Neon. Para participar do sorteio dessas 3 skins para 3 vencedores diferentes, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar um comentário elogiando o vídeo e o seu arroba do Instagram do lado, fechou? Vamos lá para o vídeo! Vamos lá, vamos começar a gravar aqui porque agora o bagulho é louco, não tem outra coisa para falar, porque mano, eu acabei de depositar aqui no csgo.net 14 mil reais mais ou menos, 14 mil fucking reais. Para ser mais exato, eu acabei de depositar no csgo.net a bagatela de 0.52 Ethereum, que foi 14 mil coins, utilizando o cupom REI, se transformou em praticamente 20 mil coins. E a gente faz aquela conversãozinha básica de um coin para um real, mais ou menos, tem mais ou menos 20 mil reais para a gente abrir aqui, irmão. Quem quiser entrar aí no csgo.net, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional REI para você ganhar 40% de bônus no depósito. Deixa eu aumente, peraí, a câmera tem que ficar na posição ideal. Tá bom aqui a câmera, galera? A câmera aqui tá bom? Bora, cupomzinho REI, 40% de bônus. Além disso, você usando o cupom REI, você participa dos sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de dezembro tá um belo presente de Natal, viu? São 15 facas, sendo 5 butterflies. Para participar, é só usar o cupom REI aqui no csgo.net e preencher o formulário que tá aí na descrição. Vamos lá, guys. 20 mil coins. Simplesmente, simplesmente 20 mil fucking coins. Vamos lá, vamos abrir 5 caixinhas saulo aqui pra já começar. Pra já começar como? Estourado, né, guys? Estourado, estourado. Vamos lá. Chama! Chama! M4 Asimov, Alp Neonor, Alp Hyper Beast. Essas outras duas, mano, já vamos deixar essas daqui guardadinhas, velho. Profitamos, profitamos horrores, velho. É isso. O que eu vou fazer? Essas três aqui eu não vou mexer nela. Não vou mexer nelas, vou deixar quieto. Aí eu vou abrir aqui mais 5 do salão, velho. Mais 5 do salão. Mais 5, mais 5. Podia vir uma faquinha. Aí a gente pega essa faca e tenta aprimorar pra alguma outra faca. Seria lindo, mas não aconteceu isso. O que a gente vai fazer? Vamos pegar essas skins aqui tudo que veio agora. Foi um... E vamos colocar o contrato e... Pum! Ok, ok. A gente fez um contrato de 240. Foi uma faca de 500. A gente pega essa faca de 500 e joga pra uma skin, por exemplo, de 2000. Não sei se eu pego a Flip Doppler ou a Talon Candy Hartnett. O que vocês acham, chat? Ó, o chat tá suplicando por Talon. Todo mundo Talon, Talon. Um ou outro ali falou Flip, tá ligado? Posso clicar, chat? Posso clicar? Então vai. Foi. F. Ah, mas eu vou pegar essa Talon, irmão. Eu vou pegar essa Talon, irmão. Com 10% essa Talon é nossa. Ou não. Ou talvez não, né? Ou talvez não. Mais 10%. Também não. Última tentativa, 10%. Também não. Então vamos ao seguinte. Não quero mais Talon nenhuma. Vou pra uma skin de 4... Caralho, de 4 mil. Já vira o bicho, hein? Uma M9 Doppler. Com 10%. Para, para. Eu tô achando que 10% tá quebrado, hein? Eu tô achando que 10% tá quebrado, hein? 10% tá quebrado oficial. 10% tá quebrado oficial. 5% vai dar certo, então. Se 10% não tava indo, 5% vai. Nossa, agora 10 ia. Tô achando que agora 10 ia, hein? 3%, Esmuquinha. 3? 3%? 3.3, então. Puta que pariu! É isso, Esmuquinha! É isso, papito! 3% não é que foi? Mano, a gente já gastou mais ou menos 5 mil coins. E temos 4... Mano, a gente ainda tá um pouco no prejuízo. Só que a gente tem que levar em consideração, guys, que o nosso depósito foi de 14 mil coins. 14 mil. O resto foi bônus usando o cupom saldo. Então, tipo, o nosso saldo real que a gente depositou, a gente ainda nem começou a usar. Então é como se eu tivesse ganhado essa M9 de graça, essa Alp de graça, essa outra Alp de graça, e essa M4 de graça. Tudo é de graça. De graça. De luta. Todo maluco. De graça. Bora, e agora? E aí, e aí, e aí? O que mais que eu pego? O que mais que eu tento pegar aqui? Alp Dragon Lore? É Alp Dragon Lore o que vocês querem? Não, mas é Alp Dragon Lore. É assim, velho. É 0.33. 0.33. Meu Deus. Meu Deus. 2%, velho. Qual que é a chance disso acontecer, né? Qual que é a chance? É 2%. É, 2%. Tem razão. 7%. 7%, como quem não quer nada. De boa. Aí. Mano, eu nem tô comemorando mais, velho. Mano, eu vou tentar Dragon Lore com 1%. Não. Ok. Mano, eu vou gastar só até 10 mil nela. Até 10 mil aqui. Não. Tem mais uma tentativa. Último. Não. Ela não quer vir, entendeu? Mano, a gente tá bem no prejuízo. Por quê? Porque eu tô metendo louco pra caralho. Com 6% uma Fire Serpent. Tá lá, irmão. Tá lá. Mano, até o momento já pegamos 8.500 em skin aqui. Essas 3 skins eu vou pegar pra sortear pra vocês nesse vídeo, ok? Mas o que eu vou fazer? Eu vou abrir 2 caixas sal. Essa é a cá, ó. 2 caixas sal no modo rápido. Pimba. Tem que vir alguma coisa boa. Aí. Aí. Esquece, velho. Eu ia fazer loucura com ela, mas não vou não. Vou abrir mais duas aqui. Pera aí. Eu quero uma coisa boa. Uma coisinha boa. Tá, velho. Quanto que a gente tem aqui no momento? 9.500. Ok. A gente depositou 14. Então a gente ainda tem 2.000 pra queimar aqui. Só que depois começa a ficar preocupante a situação. A gente não pode deixar chegar nessa situação preocupante. O que a gente tem, tá, guys? Tem que tomar carambite e aquecimento de aço. Talon fade. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Talon fade. Alguém falou aí. Puta que pariu! É a talon fade, irmão. É a talon fade, irmão. Ainda bem que alguém falou isso, né? Nossa! Velho! Meu Deus! Guys, eu tô com um puta sono aqui, velho. Eu tô... Caralho! É isso! A gente depositou 14 e já tamo muito no Profit. Tu tá com uma cara de derrotado. Mano, eu tô com uma cara de morto. De acabado. Olha a minha cara, irmão. Cara de sono. Vem da pé. Eu acordei 7 horas da manhã. E agora é meia-noite. E eu tô gravando vídeo. Pra vocês verem. Deixa o like pro Salol. Deixa o like. Deixa o like. É isso. Agora tem dois caminhos que eu posso tomar. Simplesmente abrir, por exemplo, duas caixas de faca. Quase três caixas de faca, na real. Quase três. Vai faltar... Mano, fica faltando uns 58 coins. É só eu vender alguma coisa lá. E sair com mais três facas. Garantidas, garantidas. Ou arriscar no aprimoramento alguma coisa mais top. Esses são os dois caminhos que você pode optar caso você tenha uma situação semelhante a minha. Porém, eu vou tomar a escolha de ir no aprimoramento. O aprimoramento, é claro. É claro. Mas, se eu fosse uma pessoa safe, que tivesse medo de perder dinheiro, aqui seria a melhor opção. Três é o meu número da sorte. Três é o seu número da sorte, irmão? Três ponto três é o meu, velho. O do gamer é o 13. Vocês sabiam? Não sei porquê. Eu adoro o 13. Bora. 5% na lore. Acredita. Porra, que jeito que acredito, irmão. 5% na lore é metade do PIB brasileiro, velho. Mano, eu tô sentindo que agora vai dar bom, velho. Não sei porquê. Eu tô sentindo que agora vai dar bom. Uma Bowie Gamma Doppler. Com 6.6%. Vai nada. Bowie Gamma Doppler. 6.6% de novo. Pô, eu queria essa Bowie real, oficial. 33% ao win. Se vier, veio. Se não vier, já tamo no lucro mesmo. Show. Fé. Veio. Veio. Safe. E, mano, ainda sobrou do zentão, hein? Vamos só ver na onde que parou. Isso aqui. Meio por cento dava, velho. Meio por cento dava. Meio. Meio. Pera, daria isso. Isso aqui daria. Isso daqui daria. Tá ligado? Isso daqui daria. Meu amor. É pra trollar do coração. Tá safe. Mano, a gente depositou 14. Tiramos 17. Tá ok pra c... Vamos tirar a Bowie. Vamos tirar a Talon. E a Talon não tá disponível. Pô, mas tem muita faca top pra gente pegar. Vamos tirar a USP que o Confirmed e ela não tá disponível? A gente pega o quê? Uma Alpesimov. A Alpesimov é louca. Pegar essa Alpesimov. Pegar essa outra Alpesimov. Que também não tá disponível. A gente pega... Tá, vamos pra uma outra e depois a gente pega. A M9 veio. A M4. Vamos pegar essa Deserte. Essa Deserte é louca. A Alpes. Vamos pegar essa AK. Essa Deserte é de sorteio de vocês. Não tá aparecendo a imagem, mas é uma Deserte. Essa daqui também é suas. E essa daqui também é suas. Tem que escolher o que vai ser. Alpes não é o nome mesmo. Bora. Essa Deserte Eagle é do sorteio de hoje pra vocês. É... Desse vídeo, no caso. Sorteio desse vídeo. Essa Deserte Eagle. Essa AK. E essa Alpes. Vamos pegar também a Fire Serp. Porra, a Fire Serp a gente já tava torcendo pra bugar e não vim, velho. Sendo bem sincero. Essa tá longa, velho. Pô, uma Esqueleto, um Slaughter não seria uma má ideia. Carambite, Carambite, Carambite. Bastante gente falou Carambite, então eu vou na Carambite, velho. Mano, vamos pegar essa Gucci. Só pra... Só porque é a Casey Harned, né, irmão? Vocês estão ligados que eu sou o doente da Casey Harned. O doente da Casey Harned sou eu. Sou eu. Eu mesmo, em pessoa. Mano, saímos bem, velho. Saímos bem e depositamos 14. Tiramos o papo de 17? Profite, irmão. Ó, a Alpe de vocês é pouco usada. A Alpe Neonor de vocês pouco usada. A Desert testada em campo. E a AK testada em campo também. Olha essa boa e que top. Nova de fábrica. Nova de fábrica boa. E daqui a pouco a gente vai somar o valor de tudo. Vou mostrar tudo em jogo também. Mano, a M9 veio StatTrak Factor New. Essa skin, eu vou ter que fazer uma coisa antes de aceitar. Vou ter que ver ela dentro do jogo pra ver se realmente compensa eu pegar ela ou não. Porque se não compensar, velho, a gente devolve e tenta pegar outra coisa mais top. Tô sendo bem sincero. StatTrak já dá uma broxada. E Phase 3 já dá uma broxadinha também, velho. Ah, velho. Ela tá top, hein? Float 0.01. Ah, eu vou pegar essa M9, velho. Ela tá legal. Vamos aceitar ela, vamos aceitar ela. Então agora o que tá faltando é a Karambit e a AK. Será que não vai vir, não? Vou confessar uma coisinha aqui pra vocês, tá? Mas não conta pra ninguém, hein? É um segredo, velho, que ninguém sabe. Sumiu! Eita porra! Ó, ninguém sabe, velho. Aí, guys. Seis novos itens de inventário. Tá aqui a M9. Já tá no Envy. A Gucci. Nhe, nhe, nhe. Ok. A Bowie. God. A AK de vocês. Olha que AK linda, velho. Essa AK aqui é pra vocês, papito. Nossa! Essa desert não tem como, velho. Não tem como essa desert. Eu já vou explicar daqui a pouquinho pra vocês como participam do sorteio, tá bom? E a Al... Nossa! Mano, três skins sensacionais. Papo 10. Chat, quem gostaria de ganhar essas três skins? Uma das três skins. Chegou alguma das outras. Ih, a AK tinha vindo. Nossa, a AK tinha vindo testada em campo, irmão. Perdi a AK. Vai voltar aqui pro site. Pô, testada em campo eu gostaria, hein? Porra, agora vamos torcer. Float Badaras. Float Badaras. Float Badaras. Float Badaras. Float Badaras. É, mas mesmo com Float Badaras é uma casinha legal, hein? Mano, até agora não chegou ainda. Opa! A Carambit bugou? Tá. A Carambit bugou e deu essas outras opções pra gente. Mano, eu acho que eu vou de M9 Marble, hein? Acho que eu vou de M9 Marble. Dessas opções aqui, M9 Marble eu acho que seria a melhor opção. Ou Carambit Gamadop ele torcer muito, muito, muito pra ela vir top, tá ligado? Tá, vamos de Carambit. Mas aqui a gente foi num risco, velho. A M9 não tem como vir zoada. Porque M9 Gamadop não... Gamadop não, é Marble Fade não tem como vir zoada. Agora, a Carambit pode vir muito escura e ser zoada, tá ligado? Opa! 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 Chegou! Chegou! Hum... Não sei se eu curti muito não. Não, não curti não, velho. Eu vou devolver e pegar outra. Dá pro 10, não curti não. Nossa, a gente tem 1.001 coins de volta aqui, velho. Eu não vou meter uma dessa nem fudendo, velho. Eu vou tentar, tipo... Sei lá. Pô, essa Tiger Strike aqui é louca, velho. Vou tentar, tipo... Várias vezes com 0.36. Só com o clínico é nada. Empurra, chate. Empurra. Empurra, chate. Empurra. Empurra. Passou. Pera aí, vocês empurraram demais. Pera aí, dá uma relaxada. Não precisa empurrar agora, não. Como assim? Não entendi. Vocês empurraram... Agora faltou força. Faltou força. Empurra de novo. Empurra, empurra, empurra. Demais. De porra. Aumenta um pouco a chance. Ah, velho. Se for aumentar um pouco, eu vou fazer isso aqui, tá ligado? Aumentei um pouquinho a chance só, tá ligado? É isso, caralho. É isso. Aí, chama. Aumentei um pouquinho, velho. Aumentei um pouquinho. É isso. É isso. Só um pouquinho. Só um cadinho assim, ó. Chama, papito. Caralho. É isso, pô. É isso. É isso. É isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De nove tentativas, duas vezes eu ganharia com 5%. Ok, velho. Se eu tivesse feito com 5%, eu ganharia duas. Mas, porra, uma tá bom, né? Uma tá bom. Não precisa ser ganancioso e querer duas. Ó, chegou. Testado em campo. Testado em campo. Vamos ver o float dela? Eu vou aceitar de qualquer jeito. 0.35. Tá god, chat? Tá god? Ah, f*** esse, irmão. Veio de graça pra nós, praticamente. Ah, tá god. Claro que tá god, mano. Mano, vamos esperar agora voltar essa AK e essa faca. E fazer um bagulho foda aqui com elas. Retirar, é claro. Mano, eu acho que eu profitei demais. Eu acho que eu profitei demais. Mano, já deu um bruto de quase uma hora. Adriano, é só pra domingo, irmão. Você tem o dia inteiro hoje pra editar. Ó. Um beijo no seu coração, irmão. O dia inteiro pra editar. Cara, eu não vou trabalhar. Guys, a Karambit voltou. Vamos solicitar ela de novo. Ó, não tem outra dela. Tá cada vez descendo mais. Tá cada vez descendo mais aqui nossas opções. Mano, eu acho que eu vou pegar essa luvinha aqui, velho. Essa luvinha aqui vai ser legal. Pô, eu tô com pouca luva. Tô com pouca luva. Aí, mano. Nem fudendo que essa luva veio bem desgastada por 700 dólares. Lute 0,440. Porra, quanto que custa uma... Ah, que legal. A Well-Warn e a Field Tested é o mesmo preço. Por que, caralho... A Minimal Air dela é 18 mil reais. Em dinheiro vivo. Por que, caralho, eu vou aceitar uma Well-Warn se é o mesmo preço da Field Tested? Mano, vamos fazer um outro aprimoramento aqui, ó. Como quem não quer nada. 1%. Se viesse também, né? 30% dava bom. Mano, voltou aqui a luvinha. Vamos solicitar ela novamente. Ó, não dá pra pegar mais a luva. A luva foi de vez, hein? Tô falando. Cada hora diminui. Cada hora diminui. Velho, eu acho que eu vou... Sei lá. Eu vou nessa talon Marble Fade mesmo, que é garantida, velho. Garantida. Não tem como uma talon vir zoada, velho. Mano, chegou aqui a talonzinha. Vê a StatTrack na... É ela mesmo. Curte. Nossa, top. É isso, velho. Vamos ver ela lá dentro do... Ó... Falei. Mano, talon não tem erro, irmão. Float 0.0. Olha. Olha. É louco, batido. Simplesmente um absurdo, né? Simplesmente um absurdo. Vamos fazer um cálculo básico por cima de quanto que a gente já retirou do site? Vamos fazer o cálculo em dólar. Temos aqui, foi a partir desta Alpe. 190 mais 306 mais 181. 1.780 mais 601 de novo. 3.544 mais 4.219 mais 5.80. Mano, já retiramos 15.900 reais. E ainda falta chegar a AK, né? Ainda falta chegar a AK. Mano, safe. Guys, a AK deu uma leve bugada. Já até chamei aqui o suporte, mas tá demorando um pouco. Acontece isso aqui. Na real, nunca tinha acontecido comigo isso aqui. De tipo, eu solicitar uma skin e dar esse bug. Mas, normal, né, velho? Acontece um bugzinho ou outras vezes. Então, eu vou deixar essa AK aqui. Como a gente já solicitou o meu cancelei. Cancelei não, né? Cancelou porque eu não vi. Fui leio, né? Eu já sei mais ou menos que ela vai vir em fio de teste de 4.146 mais 446. Mano, 20 mil reais foi o que retiramos do CSGO.net. 20 mil reais. 3.500 dólares. A gente depositou 2 mil dólares. Que, na verdade, dá 11 mil reais, né? 11 mil reais. A gente depositou 11 mil reais. Com o bônus, foi para uns 17 mil reais. Mas a gente depositou 11. E retiramos 20. Foi safe, velho. A gente depositou 11 mil. Tirou 20 mil. Você é louco. Você é louco. 9 mil reais de profite aqui no CSGO.net. Guys, lembrando aí sempre. Utilize o cupom REI nesse mês de dezembro. Em janeiro vai ter outro código. Em fevereiro, outro. E o CSGO.net naquele pique sempre fortalecendo no profitezinho. Aí, ó. As skins são essas. E eu falei para vocês que eu ia sortear essa Alpe. Essa Desert Eagle. E essa AK. Correto? Para participar do sorteio dessas skins, é só você deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Fazer um comentário. E deixar o seu arroba do Instagram do lado. Serão três vencedores nesse vídeo. Fechou? Então, meus lindos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo para todos vocês. E fui! Tamo junto, turmês! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau